Bom dia gente, como é que estão vocês? Bom na paz? Galera, eu gostaria que dê um bom dia a todos, né, que estão aí acompanhando o nosso canal cada dia, Ariel Barbosa e Beto Henrique Máquinas. E estamos aqui no trajeto com a nossa turma aqui de trabalho, Alex, nosso supervisor e amigo do dia, carregado das obras da empresa que nós trabalhamos, ali atrás está o Carlei. Lembra daquele vídeo lá, que a gente estava trabalhando, que coloquei o Carlei lá para dar uma treinada, esse cidadão atrás aí. E estamos aqui na BR-040. Galera, o meu, estou fazendo esse videozinho aqui simplesmente para agradecer a todos os inscritos, 51 inscritos no nosso canal. É um número bem gratificante para mim, sabe? Eu tenho o maior prazer e alegria de contar com cada um de vocês aí, que está sempre comentando, compartilhando, visualizando e ali se idealizando ao nosso canal. O que a gente expõe é conteúdo de obra, algumas coisas relacionadas a algumas etapas de serviço, que é muito gratificante, né? Dentro do que nós sabemos, do que nós conhecemos. E só queria agradecer a todos, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. A Bíblia diz, em tudo dá graças, né? Isso é a palavra do Senhor, em tudo dá graças. Pelo bom de cada dia, até pelas situações boas que acontecem com a gente. E tudo temos que agradecer. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que não vão a Deus. Então, queria agradecer a cada um que sempre está lá no canal do Beto Henrique, compartilhando o seu comentário, vendo ali o que a gente está postando, o que a gente está falando. Você que já é de obra, né? Que manda o seu conteúdo às vezes. A cada um. A cada um. Não vou mencionar aqui todos, porque é 51 inscritos já em menos de 20 dias. Então, não terei condição de mencionar o nome de cada um. Mas a todos aqui, eu queria deixar o meu agradecimento por sempre estar aí presente no nosso canal. E vamos crescer juntos, tá bom? Estamos indo para a obra aqui. Mais um dia de trabalho, uma terça-feira abençoada. E agradeço a vocês e vamos juntos, tá bom? Então, bom dia. Obrigado. Obrigado.